Do vírus, sim, vai morrer. Algumas putas já com deficiência, mas o que vai acontecer? Vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem o único caso confirmado de morte por coronavírus. Pra mim, pra mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro pra pagar tudo, tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro pra pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão pra matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado. Mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira. Nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós tínhamos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, o último refúgio das pessoas, né? Lógico que o pastor vai saber conduzir lá o seu culto. E aí eu vou pegar e vou para a praia, né? E quem sabe, quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste. Não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortes para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave. Eu sei que isso é um problema. Mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Quando a chuva está vindo aí, você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem, passa.